E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de pão de banana, na verdade mais tipo um bolo, sabe aqueles pão bolo de banana assado na forma de bolo inglês? Uma receita bem prática, bem rápida. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente lá no Instagram, qualquer dúvida que você queira tirar diretamente comigo, só deixar nos comentários, ou o primeiro link da descrição do vídeo é do Telegram. Para você que está aqui toda semana, muito obrigado pela parceria, pela companhia, vamos continuar. Como eu falei antes, uma receita muito rápida, muito simples, vou pegar uma banana bem madura, colocar aqui no bol, com o auxílio do garfo, é só esmagando. Amassou bem, vamos colocar o açúcar, esse aqui é o cristal normal. Continuar amassando. Agora, o açúcar mascavo. Vou acrescentar dois ovos. Continuar misturando. Posso acrescentar agora o óleo. Dá uma misturada também. Já posso começar a acrescentar os secos. Canela em pó, se você quiser utilizar também um pouco de cravo, vai ficar muito sensacional. Sal. Farinha de trigo. E aqui por cima, bicarbonato de sódio. E fermento químico. Simples assim, é só incorporar tudo, não precisa ficar batendo muito tempo não. Tudo muito bem incorporado, já posso passar para a forma. Forma de bolo inglês. Eu tenho aqui uma tira de papel manteiga, porque eu quero desenformar esse pão depois. Se você não quiser, só coloca na forma, sem óleo, sem nada, já vai ser o suficiente. É só espalhar, dá uma acertada na massa aqui na forma. Deixar o mais retinho possível. Já posso levar para assar. Eu pré-aqueci meu forno antes, 30 minutos, mais ou menos, a 180 graus. E esse cara aqui vai ficar assando aproximadamente uns 25, 30 minutos, nessa mesma temperatura. Eu vou dar à fim. E isso vai ficar mais divertindo. O pão depois de assado fica assim, eu esperei esfriar um pouquinho só para desenformar, vou cortar uma fatia e mostrar para vocês por dentro como é que ficou. Essa foi a receita para hoje, eu espero que vocês tenham gostado, já tenham deixado o like, se ainda não é inscrito se inscreva, dá uma olhada nas nossas outras redes sociais e até semana que vem com mais um Vai Com Pão. Vou colocar o timer aqui para não esquecer das coisas. É sempre bom ter um timer, se você tem um celular, um relógio, o relógio funciona também. Bota lá, 25, forno 200 graus e a gente acaba o outro vídeo.